Olá, pessoal, meu nome é Tânia Dark, eu sou redatora, revisora de textos e escritora. Estou aqui hoje a convite da Francine para falar um pouquinho sobre o meu livro, O que te escreve a Pedra Bruta e Delicada. Ele foi publicado em novembro de 2023 pela editora Patoa. Ele é dividido em quatro sessões, cada uma é o nome de uma pedra, um cristal, que simboliza estágios no processo de evolução de alguém que conheceu o amor e viveu todas as suas consequências. A primeira pedra que está na capa é a ametista, mas ela também simboliza o resultado final de todo esse processo. A primeira pedra da primeira sessão se chama Granada. Ela é uma das principais pedras do amor, então ela representa os estágios de amor, paixão, e logo em seguida ilusão e desilusão, porque muitas vezes isso faz parte do amor vivido, são as consequências desse amor. Essa pedra também inspira amor e devoção. acreditam que ela é energizante e regeneradora e também uma das mais abundantes do planeta, assim como é o amor também, e existe em diversas formas. A segunda etapa do livro, a segunda sessão, se chama Galena. Ela representa os estágios de dor e tristeza. São estágios muito comuns depois também de conhecer o amor e da desilusão. Ela é uma das pedras mais bonitas, mas também muito perigosa. Ela é toda prateada, ela é muito bonita, mas ela pode causar envenenamento por chumbo, quando as pessoas ficam expostas a ela por muito tempo. Assim como são também a dor e a tristeza. Elas são emoções que podem ser muito bonitas, principalmente na literatura, mas elas ajudam a olhar para dentro de nós, termos momentos de introspecção e reflexão. Mas elas também podem ser muito perigosas, se nos mantivermos nesse estado por muito tempo. Essa pedra, acreditam que ela abre horizontes mentais, dissipa crenças autolimitantes do passado. E ela também é uma pedra de transformação. Então ela ajuda a encarar e superar medos mais profundos e também uma fonte de conexão espiritual. Eu acredito muito que a dor e a tristeza são emoções que também ajudam nesses processos. A quarta sessão se chama Selenita. Ela representa os estágios de lucidez, consciência, compreensão e aceitação das coisas. Da vida, do amor e das pessoas como eles são, com suas falhas e imperfeições. Nessa etapa aparecem também menções da vida cotidiana, a batalha diária das quais ninguém escapa e que sempre perpassam o amor. Então nessa terceira sessão existem textos também que falam muito sobre isso, e não só sobre o amor em si. Acreditam que essa pedra, Selenita, aumenta a lucidez, abre os chakras para uma consciência mais angélica e orientação superior. Ela transmite uma paz profunda e é muito usada para meditação. Acreditam também que ela ajuda a ter uma visão mais profunda das situações, um entendimento mais consciente. E a quarta sessão do livro se chama Sugilita. Ela também é uma das principais pedras do amor e do amor espiritual, principalmente. Então essa sessão, ela representa o retorno ao amor. Só que um amor mais sábio, mais maduro, né? Depois de todo esse processo de evolução. Passando pelo autoconhecimento, encontro com a missão de vida também pessoal. Ela abre todos os chakras para o fluxo do amor, ajuda na busca espiritual e na sabedoria. Ela aproxima a pessoa da sua verdade pessoal. E acreditam também que ela dá respostas para todas as questões da vida, como por que estou aqui, de onde eu vim, quem sou eu. Ela ajuda a envolver situações difíceis em luz e amor, estimula o perdão e elimina a hostilidade, inclusive em relação a si mesma. Ela ajuda nos relacionamentos e na comunicação amorosa. Estimula pensamentos positivos e a superação de conflitos. E pela própria cor dela, que é roxa, ela já remete ao estágio final, que é simbolizado pela ametista, que aparece aqui na capa. E falando um pouquinho sobre a ametista, que está aqui na capa e simboliza tanto o início dessa jornada, como também o final. Então ela representa o resultado do processo de vivências e aprendizados no amor. Tanto o amor romântico, quanto outros tipos de amor. Ela é extremamente poderosa e protetora. Ela possui vibração altamente espiritual. E acreditam que ela é muito benéfica para a mente. Facilita a tomada de decisões, traz bom senso e ideias do plano espiritual. Equilibra também os nossos altos e baixos e promove centramento emocional. Acreditam que ela dissipa a raiva, o ódio, o medo e a ansiedade. E ajuda a suportar a perda, alivia a tristeza e a dor. Então ela é uma das pedras mais espirituais, que promove o amor pelo divino, conecta as pessoas com a sua natureza verdadeira, estimula o altruísmo e a sabedoria espiritual. Por isso, então, eu coloquei ela na capa, simbolizando o início e também o fim de todo esse percurso. Como se a pessoa retornasse para o que ela é, sentindo-se conectada com tudo ao seu redor e sentindo e vivendo o amor universal. Então agora eu vou ler um texto de cada sessão para vocês conhecerem um pouquinho do livro. Então é um texto agora sobre essa primeira parte, que é a granada. O meu ponto fraco, o amor. O amor preenche, esvazia, enobrece e humilha. O amor é esperança, mas é também desilusão. O amor é encontrar no outro uma parte de si. É perceber que só não se pode nada. Não se pode o mundo, não se pode o amor. Para poder o amor, é preciso o outro. Esse ser tão impreciso, tão incerto, desconhecido. O desconhecido assusta. Como caminhar sobre o que não se conhece? Que ritmo usar, que atitudes tomar? Mas o meu ponto fraco não é o desconhecido. Eu sempre gostei do novo. Sempre ansiei pelo que há de vir. O que me derruba é o amor. Não diga o amor verdadeiro, pois todos são. Não me diga que não se pode amar mais de um alguém. É possível amar o mundo, mesmo sabendo que cada canto desse mundo te proporcionará sensações, descobertas e cuidados diferentes. Afinal, o tempo é um deus misterioso. Através dele enxergamos o novo. E muitas vezes aceitamos que o que ficou para trás passou. Estará sempre por lá, mas apenas lá. Pois o aqui é uma porta nova que se abre. É um novo horizonte a se mostrar. E quando o amor se mostra aqui, ele desconcerta. Desconcerta porque desestabiliza. Te arranca da bruta individualidade. Brutalmente te lança aos braços do outro. E a gente nunca sabe quão abertos estarão esses braços. E nem mesmo os nossos. O amor me enfraquece. Suga minhas energias. Deve ser porque amar é tão bom que nosso instinto é largar tudo e só viver de amor, sem estar só. Mas de amor não se vive. Esse texto está na página 24, logo no início do livro. Agora indo para a segunda sessão do livro, que é a Galena. Então vem o seguinte texto. Na verdade, ele fecha essa sessão. Eu, que sempre me entendi tão forte, tão firme, tão grande, encontrava-me no chão. Perplexa, caída, arrasada. Todas as certezas, todos os conceitos diluídos em lágrimas. Perdidos no tempo e no espaço. Assim como eu. Dentro de mim, apenas dor. Não a dor humana, entendível, contestadora. Não. Eu já não entendia nada. Já não contestava. A minha dor era vazia e invisível. Dentro de mim, o nada. Apenas o vazio, que tanto dói. Eu, que sempre me acreditei tão forte, deixava-me no chão. Sem qualquer tipo de reação. Sim, porque as lágrimas eu já nem sentia. Jorravam tão abundante e automaticamente que eu já não era capaz de senti-las. Elas lavavam minha alma, que assim, tão limpa, tão louca, tão vazia, perdia-se dentro de si mesma. Já não encontrava nada. Eu, tão forte, sentia-me fraca. Já tão desprovida de forças, nem imaginava que dava o primeiro passo da caminhada rumo à verdadeira força humana. Sentimento de fraqueza, de fragilidade e de incerteza diante das coisas tão grandes e infinitas do mundo. Desse mundo que não nos pertence por completo. Em todos os instantes daquela metamorfose, em minha mente ecoava um trecho da música de Maísa. Meu mundo caiu. Somente depois é que fui me lembrar da outra parte. Se meu mundo caiu, eu que aprendo a levantar. Agora indo para a terceira sessão do livro, que é a Selenita. Então, eu vou ler o texto da página 78. Sobre o amor e suas verdades. O amor verdadeiro, proclamam, é único. O verdadeiro amor, dizem, é para sempre. O amor verdadeiro, proferem, é inconfundível. Que me desculpem os românticos que verdadeiramente me perdoam. Para mim, amor verdadeiro é redundância das bravas. Só é amor se for verdadeiro, horas. Se é amor, já é real, ainda que surreal. E cada um tem seu valor e seu preço. Cada qual tem sua verdade, vontade, momento, tempo, idade. Se é amor, então é de verdade. E com ou sem alarde, invade e arde. E agora indo para a última sessão. A Sugilita. Eu vou ler o último texto que fecha essa sessão e também o livro. A página 164. Eu descobri. Descobri o inenarrável, incontável. Ainda assim, de comunhão. Estado de comunhão. Deve ter sido isso. Um amor desse que se sente pela vida, pelo ato de existir. Que só quem existe de verdade sente. É o amor pelo momento que acontece agora. O meu agora daquele momento foi amor de comunhão. Comunhão que é ser você estando no outro. Um outro ser que está fora. Mas naquele instante faz parte do seu eu mundo. Amor parece palavra forte. Mas na verdade a palavra tema. É o amor pelo ser. Se não se ama o ser, não se é. Não se pode ser. Há um cuidado com a palavra amor. Mas eu não quero mais esse cuidado. Amor é palavra tema. É tema da existência. Não se pode nem cabe classificá-lo. É amor e ponto. O que eu senti, acabo de descobrir. Foi amor. Amor pela comunhão de ser. Ser um sendo mais que um. Foi amor pelo encontro de dois mundos dentro do eu mundo. Universo. Bom, acho que nem comentei ali no início. Mas ele é um livro de poesia. Eu falo de poesia porque tem poemas. Mas também tem prosa poética. Então ele mescla um pouquinho os gêneros literários. Mas ele foca muito na mensagem. Mesmo de todo esse processo. Ele pode ser encontrado no site da Editora Patuá. E também diretamente comigo. No meu Instagram. Arroba Tânia Dark. Você consegue até ver um pouquinho mais dos textos que eu compartilho lá. E é isso. Espero que vocês gostem do livro. Que tenham gostado do vídeo. Obrigada. E até mais. Tchau.